Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julga que validade da adjudicação de bem penhorado está condicionada a lavratura de auto. O colegiado decidiu que a adjudicação, ou seja, a transferência do bem penhorado para o credor com a intenção de quitar uma dívida, só tem valor depois que o auto de adjudicação for assinado pelo juiz e outras pessoas previstas em lei. Como o devedor tem prazo até a adjudicação para pagar a dívida e no caso analisado a transferência de propriedade foi autorizada antes da assinatura do auto, foi dada ao devedor a oportunidade de quitar a obrigação e evitar a perda do bem penhorado. O caso envolve a disputa pelo controle de uma empresa na qual uma das sociedades acionistas buscava o cumprimento de sentença arbitral contra outra em execução de dívida. A justiça penhorou ações da executada e autorizou a adjudicação dos bens. Alegando que foi pega de surpresa com a decisão, a executada afirmou em juízo que o direito dela de pagar a dívida foi cerceado. Para ela, a transferência das ações não poderia ocorrer antes de lavrado e assinado o auto de adjudicação, o que marcaria o fim do prazo para a remissão da dívida. A justiça paulista entendeu que a transferência das ações foi regular, que a falta do auto de adjudicação seria vício de menor importância, incapaz de anular o processo. O relator no STJ do Recurso Especial, ministro Moura Ribeiro, pontuou que em caso de penhora de ações de sociedade anônima de capital fechado, o procedimento do artigo 861 do CPC admite a adjudicação desses títulos pela própria companhia que os emitiu sem redução de capital para manutenção em tesouraria, evitando-se assim a liquidação da empresa. No entanto, Moura Ribeiro lembrou que o artigo 826 do mesmo normativo, ao afirmar que a remissão pode se dar a qualquer tempo antes da adjudicação ou alienação do bem penhorado, não esclarece em que momento exatamente se consolida a adjudicação ou alienação. Dessa forma, o relator entendeu que até a lavratura e assinatura do auto, a adjudicação não está completa, ficando aberta a possibilidade de remissão da execução. Com isso, foi dado provimento ao Recurso Especial da Sociedade Executada e determinado retorno do processo ao juízo de primeiro grau para análise do pedido de remissão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto